O caso aconteceu em uma joalheria que fica no setor Bela Vista, em Goiânia. O dono da joalheria acredita que o criminoso pode ter entrado por esse buraco, que é um buraco de ar-condicionado. Embora a gente perceba que a divisão é muito apertada, muito pequena, a gente nota que é sim possível, dependendo da estatura da pessoa, dela entrar por esse vão, esse espaço aqui, e ele teve acesso à joalheria. No local, já aqui dentro, ele acabou pegando essa sacola e colocando várias peças de semi-joias dentro dessa sacola que possivelmente ele iria levar embora, tirando daqui. Também no bolso desse rapaz, foi encontrado morto exatamente aqui nesse local, no chão onde nós estamos, os policiais encontraram também algumas peças e algumas joias que estão aqui em cima. Ele não chegou a levar nada, mas o proprietário acredita que a intenção dele era sair daqui com esse material. Mas o curioso é que aqui no local, o dono geralmente não guarda ouro, ele não guarda peças valiosas. Geralmente são semi-joias que são trabalhadas aqui nessa joalheria para alguns clientes. Mas mesmo assim, sem saber o que tinha aqui, o criminoso teve acesso ao local aqui por esse buraco. Na hora de tentar voltar para o buraco, ele acabou se desequilibrando ou passando mal, ninguém sabe dizer ainda exatamente o que pode ter acontecido, mas ele acabou caindo aqui nesse local. O dono da joalheria disse que só notou que tinha alguém na parte de cima da loja uma hora depois que ele chegou para trabalhar, junto com a filha de apenas 14 anos. Quando eu subo lá em cima, que eu subo na escada, apenas que eu dou uma olhada do lado, eu vi uma banca da loja caída. E aí eu olhei assim, falei, o que é que essa banca está caída? Mas quando eu olho embaixo, eu vejo um cara caído de lado. Eu achei até que no início que ele estaria dormindo, né? Já disse apavorado, pedi para a minha filha e a secretária sair da loja, a gente trancou a loja imediatamente, pedi para não fazer barulho, porque até então achava que o cara estava dormindo. Chamei, acionei a viatura da Polícia Militar, que foi muito prestativo, muito rápido. A Polícia Técnico-Científica esteve no local e identificou o homem como sendo Thomas Jefferson Rodrigues Ribeiro, de 37 anos. Segundo os policiais, ele tinha várias passagens pela polícia, estava respondendo por alguns crimes em liberdade. Somente um laudo da Polícia Técnico-Científica vai poder dizer o que de fato causou a morte do homem encontrado na joalheria. Ele deve ter tido aí um mau subo, eu acredito que na hora que ele foi se retirar da loja, do meu ponto de vista, mas isso vai ser constatado pela perícia também, ele ao tentar sair do local, ele se desequilibrou por chamar uma banca que também estava do lado dele, não tinha nenhum fio de energia, não tinha nada, mas isso aí vai ser constatado, lógico, pela perícia.